Música De volta com o Breve História, minha entrevistada de hoje é Valquíria La Roche. Valquíria, a gente tão parou no primeiro bloco, você falando que você fez educação física, que você continuou sua vida, sua mãe te ajudando, formou, exerceu, continuou na noite, continuou militando nessa história dos direitos humanos. Quando é? Eu sei que você fez gestão de políticas públicas também. Quando é que você efetivamente se deu conta que o seu trabalho era importante e se tornou importante e oficial para essa causa, para essas causas? Bom, na verdade eu massageei meu ego só no palco. Ser servidora pública é um porre, cansativo, enche a gente de rugas, o povo pentelha muito. Muitas vezes não sabe o seu escopo, então atribui questões que não é da sua alçada, que você não tem governabilidade sobre as outras passas e você apanha e tem que apanhar com classe. Isso é que é ser servidora pública, verdadeiramente servidora pública. Mas eu senti a necessidade de aceitar tais convites. Eu nunca galguei espaço de ninguém, nem na noite. Eu tenho isso como primordial, respeitar o outro, acho que tem espaço para todo mundo, uma geração nova entrou no mercado, com uma nova proposta, as drag queens, o bate-peruca. Eu mantive na minha visão, não, não quero suar tanto, já bati muito cabelo, menos. Mas a questão política, eu fui buscar defesa de tais pessoas. Quando entrei para uma ONG, a convite de uma pessoa travesti, amiga, me senti no dever sim, porque eu poderia ser mais uma, como eu disse aqui anteriormente. Estar trabalhando ali como profissional do sexo, não foi por eu ter tido essa oportunidade de apresentar o meu talento numa casa. Então, eu tive como sobreviver. Mas nessa ONG, eu percebi a questão da AIDS, que veio como uma bomba. Nós éramos disseminadoras da AIDS, câncer gay, peste gay, dentre outros rótulos absurdos que a sociedade também imputou, além das homossexualidades, né, todas as pessoas, LGBTs, né. E ali, como nós não éramos soropositivas, existiam só os GAPAS, grupo de apoio a portadores de AIDS, falaram, peraí, foi o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Municipal e Estadual. Não, peraí, mas eu não sou, por que eu sento no ônibus para ir para a universidade, levanto as pessoas num centro no meu lugar no horário de rush? Eu não estou entendendo, desço todo dia enrubrecida, nervosa, né, vergonha. Então, eu não estava entendendo. E aquilo foi acumulando, essa raiva, não, isso não pode. Aconteceu um dia muito estranho também, isso até uma vez no SESC, uma menina se afogou e eu pulei para tirar a criança, não chegou nem a afogar, afogar é uma expressão leiga, né, a pessoa começou a se debater lá e com o tempo, né, só pulei para poder ajudar a pessoa a chegar na beiradinha, a criança. Aí, quando eu mergulhei, o povo gritando, olha, a piscina está com a AIDS, eu não sabia. A mãe, agradecida pela ajuda, me contou, xingando o povo. Se eu entrou, não é para salvar o meu povo, é um absurdo, nós já ouvimos horrores. Então, ali, contrapondo essa fala ignorante, né, nós buscamos e legitimamos as ONGs de prevenção às destes e AIDS. Foi o começo de tudo da minha vida política. Dali, eu fui criar o centro de referência, que não foi institucionalizado à época, na prefeitura. Conhecendo o meu trabalho, o ex-governador Erso Neves me fez o convite, eu fui dirigir, então, o centro de referência, que atendia as pessoas LGBT, né, do Estado, governo de Minas Gerais, era ali na Álvares Cabral, perto da Assembleia Legislativa, aqui em Belo Horizonte, a sede, e atendia a todo o Estado, né, exercendo com um pouco de propriedade o tema, né, e também entendendo o Estado como um todo, né, mapeando a violência, as destes e AIDS, que eu atendia vítimas, eu atendia denúncias. Então, ali, nós podemos estudar o que estava acontecendo no Estado e, com a gestão na cidade administrativa, o professor, já o professor Anastasia, né, deu um upgrade nessa política, através da Lei Delegada 180, e essa Lei Delegada transferiu, transformou o centro de referência numa coordenadoria que eu estava gestora. Então, essa coordenadoria especial de políticas de diversidade sexual pôde tratar de todo esse universo, que eu aprendi a atender no vídeo, então, você só aprende, né? Aprendeu na vida, né? Mas eu coloquei em prática. Dali, eu pude apresentar um projeto que foi aprovado, hoje é um programa de ressocialização e reabilitação de pessoas travestis e homossexuais em unidades prisionais mineiras. É o primeiro do mundo. Isso, eu estava, na hora que eu estava vendo lá sobre você, pesquisando e tudo, eu falei, gente, que projeto incrível que é... Me explica esse projeto, assim... Incrível. que me convencesse, né? Era piolho, era higiene, mas as mulheres com o cabelo lá no pé, se o homem tinha um dedo de corte de cabelo, né? Então, não tinha lógica isso. Ali, eu percebi que, para detectar num espaço pequenininho quem era homossexual, que eles intitulavam cabritas, né? Elas estavam com a cabeça totalmente raspada. Então, o Estado roubava a identidade feminina, punia duplamente aquela pessoa que já foi punida pela justiça. Achei isso um absurdo. Eu fiquei quatro dias em casa chorando em depressão. Pelo Estado cadavérico que as pessoas se encontravam, as pessoas seriam tão ignorantes, não percebiam as destesiais, a proliferação, os homens ditos heterossexuais, né? Mas que mantém relação sexual com essas pessoas. Mantinham, né? Aquelas pessoas recebiam visita íntima das mulheres, né? Recebiam suas companheiras. Poderiam levar essas doenças sexualmente transmissíveis para fora e transformar o país, Minas Gerais, por exemplo, numa África, né? Virar uma epidemia e que saia uma pandemia. E esse projeto, em andamento até hoje... Não, já é um programa. Programa publicado, resultado fantástico. Inserimos cursos profissionalizantes. As pessoas já fizeram N cursos, estudam, fizeram prova do Enem. Porque para estar nesse programa de ressocialização e reabilitação, é obrigatório estudar ou trabalhar. Você não vai lá só por ser identidade, porque alguém passou a mão na cabecinha daquela pessoa, não. Você cumpre sua pena com dignidade. Mas é obrigado a trabalhar ou estudar, porque é uma opção do preso. Ele opta em ir para a aula específica. Você ainda está na noite? Estou na noite e o palco que me deixa feliz. Lá, como eu disse aqui anteriormente, eu massageei meu ego. Eu sou muito apaixonada pelos gays. Eles me tratam muitíssimo bem. A Valkyria é uma parte da família. É uma inspiração. É algo que eles gostam de assistir. Tanto que eu estou no mercado até hoje. Eu vou me repaginando para me manter. Mas eu tenho o amor dessas pessoas. Eu não compro nada. Eu ganho tudo deles. É incrível. Eu vou na noite, eu ganho presente, eu ganho perfume. E não tem nada a ver com uma relação promíssica. É muito pelo contrário. É uma relação de carinho. De amor. De amor. E eu percebo essa troca. Então eu tenho uma total tranquilidade. Não posso ficar aqui fazendo uma linha, né? Assim, não estou me mantendo, né? Num nível que eu não estivesse exacerbando o ego. Mas não, não é por isso. É porque tem que falar a verdade. Esta é a relação, né? Então, e muitas dessas pessoas não sabem nem que eu os defendo. Então não existe relação promíscica mesmo. Lá eu massageei meu ego e eu me sinto feliz no palco. Você tem um sonho? Tenho. A sociedade ser um pouco mais tolerante antes de que se acabe tudo. Porque muita gente pode estar nos assistindo, acha que a minha fala não os atinge. Atinge sim. Porque casais de pai, casais que eu digo duas pessoas. Eu estou tão habituada no meu universo. Que qualquer coisa junta é casal, né? Desculpa, vou traduzir. Um par na rua, né? O pai e o filho andando abraçados, né? Também está sofrendo ataques de homofóbicos, né? Em vias públicas, nas praças, como aconteceu em São Paulo. Já aconteceu em Minas Gerais. Então a sociedade tem que tomar cuidado com essas pessoas. E está me assustando muito a Europa passar por tanta violência que ninguém lá esperava. Nem nós brasileiros e brasileiros esperávamos. A sociedade está cada vez mais intolerante. O retrocesso está aí. A gente está vivenciando literalmente o retrocesso. Na política, na cultura. As pessoas com a internet, ao invés delas aprimorarem e buscarem ainda os livros para ter um contraponto do que é dito, acreditam piamente em tantas inverdades e vivenciam só aquilo. Nos tablets, nos iPhones, dentre outros. E eu vejo tanta mentira quando eu leio o livro. Gente, isso é um absurdo. E as pessoas acreditando, curtindo e ainda multiplicando aquelas informações. Eu precisaria, assim, ir um dia com Deus? Você lidia com Deus? Mas acredito, acredito. Mesmo que essas religiões me imputem o crime de ódio, que é aquele crime de ódio, falar que eu estou condenada ao fogo do inferno, porque estou em muitas religiões aí. Mas eu não acredito que seja assim. Mas eu não acredito que seja assim.